Foi lançado hoje o novo índice de preços que calcula a evolução do custo dos aluguéis residenciais no Brasil, o IVAR. Quer entender um pouco melhor sobre esse índice? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, nessa nossa temporada 2022 com muito conteúdo para continuar compartilhando com você que adora o segmento imobiliário e quer entender mais sobre esse nosso universo. Se você quer ficar o ano inteiro bem informado e não quer perder nenhum dos nossos vídeos, já sabe, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Hoje eu quero comentar nesse vídeo a respeito de um novo índice de preços que foi lançado bem hoje, exatamente hoje, pela Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. Não confunda com VGV, muita gente confunde. Mas eu quero falar desse novo índice de preços que vai calcular a evolução do custo dos aluguéis residenciais no Brasil. O IVAR, que significa Índice de Variação de Preços de Aluguéis Residenciais, foi criado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é o IBRI, e vai passar a publicar mensalmente esse novo índice. Mas qual que é a origem desses dados? Aí é que está a parte interessante. Nós sabemos que o preço dos aluguéis no Brasil flutua muito de acordo com diferentes fatores, sendo o principal desses fatores a oferta e a demanda, naturalmente, além da característica de cada região onde cada tipo de imóvel está situado. Acontece que muitas vezes a gente vê estatísticas sobre o custo dos aluguéis apenas pelo valor que está sendo pedido na alocação. Só que muitas vezes tem negociações que deixam esse valor pedido mais baixo ou, eventualmente, pode até acontecer uma disputa por bons imóveis que pode deixar esse valor pedido mais alto. E até mesmo nos reajustes. Eventualmente, a gente tem alguns escolamentos. Por mais que os contratos tenham índices de reajuste, muitas vezes há negociações, como a gente viu acontecer muito no ano passado, em que o IGPM se descolou absurdamente da maior parte da realidade dos contratos. E aí o que aconteceu? Teve muita negociação. Dessa forma, o Ivar está sendo preparado com base em dados coletados de contratos assinados realmente por inquilinos e locatários, tanto os contratos novos como também os reajustes. Os dados são obtidos com as administradoras desses imóveis. Inicialmente, esse novo índice vai pegar quatro capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. E, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o objetivo é medir, de uma forma mais realista, a evolução do preço dos aluguéis, preenchendo aí uma lacuna nas estatísticas nacionais desse tipo de preço. Com uma metodologia estatística própria, vai ter a mensuração mais robusta da variação desses aluguéis no tempo, refletindo melhor o cenário. E na minha humilde opinião, além de refletir melhor a realidade do mercado, esse índice de tabela vai acabar impulsionando o mercado. Especialmente para aqueles investidores em imóveis que visam renda com alocação, esse índice vai ajudar bastante a mostrar um cenário real do mercado e mostrar também onde que o mercado eventualmente está saturado, onde que tem oportunidade, onde que o aluguel está subindo mais, está subindo menos, e ajudar até a incorporadora e construtora a alocar melhor ali os recursos na hora de projetar novos imóveis. Existe no mercado uma expectativa que o IVAR, com o tempo, ele pode acabar substituindo o GPM como índice de reajuste de aluguéis residenciais. Mas não é esse o objetivo pelo qual o índice foi criado e se isso de fato vai acontecer, a gente vai ter que esperar aí para ver. E lembrando que, se você tem um contrato de locação onde o índice é o IGPM e está meio preocupado ali, não sabe como negociar, a gente tem um vídeo aqui no canal que ajuda muito como que você pode negociar nesse sentido. Vou deixar no card aqui para você poder ir até lá e conferir. O primeiro IVAR já foi divulgado hoje com dados referentes a dezembro de 2021, teve uma elevação e já está disponível lá no site do Híbrida GV. Se você quiser saber qual que é o índice, corre lá ou então vê aqui na descrição do vídeo que eu também vou deixar essa informação para você. E, como sempre, pergunto a sua opinião. O que você achou desse índice? Comenta aqui embaixo para mim. Se você trabalha com locação, vamos iniciar uma discussão. No mais, fico por aqui. Reforço o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e continue acompanhando com a gente todos os dias novos vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.